Voltamos a apresentar programa Consciência Livre com Magda Carvalho. Voltamos com Rádio Consciência Livre oferecimento Academia Bioatividade da Bio menos é mais adquirindo qualquer plano você ganha o mesmo período de graça informações 3027 33907 3027 0600 3027 5515 Restaurante Grife Gourmet Deliciosa comida caseira a peso na Praça de Alimentação do Shopping JL e no CAEC na Cognópolis hoje nossa entrevistada Róis 3027 caseira a peso na Praça de Alimentação Restaurante Grife Gourmet Restaurante Grife Gourmet Olá, estamos no ar com Rádio Consciência Livre hoje presença da professora Renata Pellarice falando sobre afetividade oferecimento na Bio menos é mais é Academia Bioatividade cuidando de você informe-se 3027 3027-3907 3027-0600 3027-5515 Restaurante Grife Gourmet Deliciosa comida caseira a peso na Praça de Alimentação do Shopping JL e no CAEC na Cognópolis professora Renata a importância de nós termos autoestima como base da afetividade sadia isso é muito importante né Magda a gente precisa se gostar em primeiro lugar tem uma palestra que eu dou que fala sobre dupla evolutiva que é relacionamento do casal e a primeira pergunta que eu faço é assim, você gostaria de ser a sua dupla evolutiva? então o que quer dizer isso né você gostaria de namorar com você mesmo? de casar com você mesmo, de conviver com você mesmo e aí ampliando para afetividade sadia é bem importante a gente compreender esse conceito né porque as vezes a gente fala autoestima é só a pessoa estar sempre alegre a pessoa estar bem, demonstrar estar bem e na realidade ela está lá com algum conflito íntimo com alguma dificuldade interna dela mesma então a autoestima vem atuar aí nessa dificuldade e fazer todos compreenderem que todos nós temos defeitos e qualidades trafores, traços forças e trafares, traços fardos então se eu não crio uma expectativa que eu sou perfeita que tudo que eu faço está certo que tudo que eu faço vai ser 100% assertivo eu já diminuo as minhas frustrações por quê? a hora que eu tiver uma dificuldade um conflito íntimo uma briga, alguma coisa eu vou lembrar que eu não sou perfeita então quer dizer que está tudo certo todo mundo tem os seus conflitos e aí eu vou conseguir analisar dentro dos meus traços das minhas experiências do meu nível de convivência comigo mesma e com os outros o que eu posso fazer para consertar aquela situação o que eu posso fazer para melhorar aquele contexto isso muda tudo, né Magda? porque aí eu não entro naquele círculo vicioso de ficar achando que eu fiz errado que eu não faço nada certo que tudo que eu faço é um problema que eu sou, é a que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? ah, eu nasci assim, eu vou ser assim eu sou sempre assim, Gabriela então não é assim, gente a consciência, ela tem o atributo o grande atributo que é o atributo da mudança da reciclagem então assim, hoje eu tenho um nível de conhecimento algumas experiências que me possibilitam tomar alguns posicionamentos e isso pode mudar, né? então assim, desdramatizar todo e qualquer conceito em relação ao meu conhecimento porque se eu não me permito mudar fica complicado, né? porque tem uma situação X aí daqui um ano a situação X tem 10 variáveis diferentes do ano que passou eu tenho que fazer alguma coisa diferente eu tenho que me posicionar atuar diferente nesse contexto eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado porque alguma coisa vai acontecer as variáveis são outras as pessoas são outras o contexto é outro o local é outro como é que eu vou agir da mesma forma? e não tem como também você tirar de lado um aspecto da nossa convivência que é você discordar da pessoa e admirá-la ao mesmo tempo fica difícil estabelecer uma afetividade sadia sem esse binômio, né professora Renata? exato, é um binômio que a gente estuda uma das técnicas da Conscienciologia que é o binômio admiração e discordância quer dizer o que? que em algum ponto em um determinado momento eu posso discordar daquela pessoa naquele contexto e continuar admirando-a porque senão fica aquela situação assim ah, hoje nós somos as melhores amigas amanhã você fez uma coisa que eu não gostei aí eu começo a falar mal de você perdeu-se todo o histórico da nossa amizade você virou uma pessoa estranha que fez aquilo que eu não concordei errado e não tem nada disso a gente pode ter atitudes onde nós não concordamos mas tem aqueles traços que nós continuamos admirando né e isso mais uma vez volta para aquele reconhecimento dos nossos trafóres e dos nossos trafares né se a gente entende que as pessoas tem traços fardos tem defeitos em algum momento ela vai pisar na bola não tem jeito como eu também vou então facilita essa compreensão e facilita a aplicação do binômio admiração e discordância eu discordo naquele momento naquela situação da pessoa mas não perco o histórico que eu tenho com ela dessa vida e de outras né Maia que é importante levar a consideração que são de outras vidas também nessa relação nós temos também o papel da afetividade na renovação íntima como é que é isso? é o processo de mudança que eu comecei a falar de reciclagem então o que acontece começa lá na autoestima eu gostar de mim mesmo reconhecer os meus traços meus talentos também pra estar superando né o que não tá tão bom e eu começo a perceber que eu tenho que mudar alguma coisa tem uma técnica que a gente faz que é a listagem dos trafóres e dos trafares o que quer dizer isso? colocar no papel escrever eu mesma as qualidades que eu tenho e os defeitos que eu tenho a hora que isso fica claro pra mim eu consigo ver o que eu preciso mudar porque também não quer dizer que eu vou reconhecer os meus defeitos e ficar feliz com eles né então eu tenho que ver o que eu posso mudar já de imediato o que vai ser a médio prazo o que vai ser a longo prazo então esse processo de renovação íntima é exatamente isso eu reconhecer que eu preciso melhorar em algumas coisas e como que eu faço isso? usando aqueles talentos aquelas qualidades que eu listei ao lado porque senão se eu descobrir que eu só sou coisa ruim também vai ficar difícil vai entrar numa crise difícil de sair mas todo mundo tem trafar e todo mundo tem trafor tá? que é o traço força e o traço far o traço força e o traço far é o defeito e a qualidade né? então uma dificuldade que na primeira vez a gente faz essa técnica aplica essa técnica faz exercício é a gente achar os nossos trafores a gente foi ensinada né? a ser boazinha a ter tudo certinho a ser humilde então muitas vezes a gente confunde a questão da humildade humildade quer dizer que você tem que aceitar tudo não, peraí eu tenho só uma consciência eu penso eu raciocino eu sinto né? eu troco energia com o outro tempo todo então eu não tenho que estar ali com um cabreço na minha cabeça eu posso me manifestar eu posso me posicionar eu posso sim ser humilde reconhecer as vezes que o outro tá num nível evolutivo diferente do meu respeitar o nível evolutivo de cada um respeitar as vezes aquelas consciências que não tem conhecimento da conscienciologia como que eu vou conviver conhecendo o histórico que eu tenho de conscienciologia fazendo todas as minhas reciclagens dando aula participando de cursos de palestras com a pessoa que tá lá dentro da igreja por exemplo eu preciso conviver com ela né? na nossa convivência dentro da sociedade no trabalho a gente encontra pessoas de várias linhas de conhecimento de religião de mística como que eu vou conviver eu preciso respeitar não quer dizer que eu tenho que concordar com ela ou aceitar aquilo que ela fala ou a forma como ela convive e não necessariamente também em tudo toda discordância né? gerar o atrito você se vive muito hoje nessa fase dos atritos né? exatamente o que que é legal eu me posicionar ah tá você acha que isso tem que essa é a vontade de Deus eu acho que não eu acho que a minha vontade prevalece que eu posso fazer diferente então tá você tem a sua opinião eu tenho a minha como que a gente vai resolver esse problema? pronto não tem que ficar discutindo né? a gente fala política, religião muita coisa não se discute deve se posicionar sim mas a gente pode evitar briga pode evitar confusão pode evitar esse desgaste energético que a gente tem e usar toda essa energia para uma solução do problema né? o resultado mais uma vez vai ser positivo para todo mundo é e como nós temos algumas questões que são voltadas a entender esses atritos nas relações nós também temos as questões relacionadas a não encontrar nenhuma uma outra parte né? enfim nós estamos vivendo num conflito constante do encontro do outro né? de um outro parceiro nós temos as relações do nosso dia a dia que já são conflituosas isso talvez nos afaste da busca por um parceiro check this